Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí pra rever, relembrar, recordar Esse que é um clássico, chamado também de GTA de escola O Bully, mas não a versão do Playstation 2 que você jogou Mas a versão do Nintendo Wii Que parceiro, usa isso aqui Usa um tchuk, sensor de movimento, toda essa coisa toda que o Nintendo Wii Faz tão bem que a gente gosta tanto E é muito bacana, essa versão do Bully Na época, eu nunca me interessei por ela, na época do Playstation 2 Justamente porque jogava no controlinho normal Então nunca me interessou Depois ela foi lançada pro Xbox 360, uma versão até com gráficos melhores Mas eu também não me interessei por ela Justamente porque eu não achava muita graça jogar com controle e tudo mais Apesar de que é bem parecido com o esquema do GTA Mas quando eu joguei a versão do Nintendo Wii com isso aqui Cara, é outra experiência, pode ter certeza Essa versão de Bully do Wii Com sensor de movimento, parceiro, é outra história Porque, digamos, você na hora dos combates Na hora que você tá lá tretando com o pessoal da escola Cara, aí você usa isso aqui pra bater com o braço Eu chuto o outro com o outro e chuto o cara no chão Bate e usa estilingue Cara, é muito legal, cara Muito bacana mesmo Essa versão de Bully do Wii me surpreendeu É muito mais divertida do que a versão normal Então vamos dar uma conferidinha aqui, né? Um pouquinho do modo história Já estou jogando ele, né? Mas vamos dar uma conferidinha aqui na história Um pouquinho dela, né? Vamos jogar só um pouquinho Vamos dar só uma relembrada, né? E estamos aí, ó Na escola já aprontando todas Temos ali o horário pra estar na aula, né? Nesse momento eu salvei aqui Eu não preciso ir pra aula Mas tem que ir naquele objetivo amarelo Lá em cima onde está no mapa, né? Ali diz onde eu tenho que ir Pra andar você usa o controlinho analógico Pra andar Pra gerar a câmera você usa a cruz O Wii E pra bater pra porrada É com sensor de movimento Vamos lá? Vamos ver o que a gente apronta nessa missão? Vamos lá, então Vamos no objetivo O objetivo é sempre onde está a estrelinha Aqui você pode interagir também Com as pessoas da escola, né? Muito legal isso também Você pode chamar Opa, vem cá Vem cá, garotinha E ali você pode provocar Ou fazer alguma coisa amigável, né? Pra tentar fazer amizade com eles E pode ser bem recebido ou não Mesmo sendo amigável Nesse momento a garota não quer nada comigo Então, ó Vamos ser grosso com ela também Quer nada comigo, então? Vamos zoar Eu gostei muito dessa versão do Wii, cara Que ela é muito divertida, cara Você jogar com isso aqui é sensacional Eu vou tentar fazer um combate aqui Cara, a gente vê valentão toda hora nesse jogo Toda hora tem um valentão provocando a gente Ó, já começou Ó, nem fiz nada Pô, não fiz nada, irmão Ó, ó Pega, pega Pega Não, não, não Solta, solta, solta Fui pego Tá bom, não tem problema A gente foi agarrado pelo diretor ali Aí leva uma bronca Mas o cara me provocou, pô Não tive culpa Tá, vamos lá Vamos de novo Vamos tentar desviar do valentão Vamos fazer o combate só quando for precisar Quando for preciso realmente fazer o combate Vamos lá de novo Oi, amiguinho Não, solta, solta ele Solta ele Solta ele Não quero brigar não, cara Queria fazer amizade Errei o botão Oi, amiguinho Tudo bom? Cara, eu só quero ser teu amigo Todo mundo é tão rude aqui com ele Pô, cara O gordinho, cara O gordinho abusado, cara O que é isso? Vamos pro inferno, gordinho, caramba Aí agora ficou manso Vambora Vamos pra missão Estamos perdendo muito tempo aqui já Vamos lá Eu tenho que passar ali pra aquele valentão Que tá logo ali na entrada Tentar não dar muita bola pra ele Passar correndo Não dar muita bola pra ele, não Tem muito cuidado com os diretores Os monitores, eles Ficam ligados, né Se você tá provocando briga Se você tá brigando Você tá batendo nos outros Teste de estilingue Na fase anterior eu ganhei o estilingue Então deve ser agora pra treinar, né Vamos do estilingue Vamos passar as histórias, né Vamos lá, vamos pro objetivo Tem que seguir o cara aqui, o Gary Até o ônibus, parece, né Um ônibus abandonado, um ônibus velho Então vambora, atrás do Gary Vamos lá, Gary Aqui é muito legal, dá pra se esconder Dentro dos negócios pra fugir dos valentões Nesse momento não tem nenhum valentão atrás da gente Então a gente pode ir embora Dá pra chutar a bola também, quer ver? Aposto que dá pra chutar essa bola Cadê a bola? Ah, tá aqui Peguei a bola, agora a bola é minha Pegou Bom, agora vamos treinar com o estilingue, né Mais ou menos Vamos ver se você pode pegar ele com o seu slingshot Eu sou um geniis Gêniisis não precisam de medicamento E o B pra tirar Vou tomar Opa Agora a galera ali Cuidado Acho que eu tô me distanciando do objetivo Não tenho certeza Ou não Tomara que eu esteja indo pro lado certo Ah, acho que é aqui mesmo Vou pegar esse retão aqui Todo mundo quer mexer com ele Hum Esconder na árvore Pra acertar o pessoal do futebol Tá, vamos lá Um negócio aqui O chão O que é isso aqui Uma maçãzinha Vai comer Bom, vamos lá Vamos subir aqui na árvore E preparar pra aprontar alguma Coisa boa não é Ah, já tô até vendo E agora sim Vamos lá Mirar aí Coisa boa não é Toma. Toma, Tayo. Toma, Tayo. Agora a gente passou essa fase. Agora tem que voltar pro meu dormitório. Preciso voltar pra lá antes do horário. Vambora daqui então. Tem uma setinha mostrando que tá todo mundo dormindo já. Opa, deixa eu ver se essa gatinha aqui é alguma coisa. Beleza com você, meu irmão? O que foi, meu irmão? O que foi? 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 Toma. Começou, mano. Ih, cara, juntou. Juntou esse pedido. Coração, cara. O que foi? O que foi pra aqui? Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Hum, tá aí... O que foi? O que foi por aqui? O que é isso? Solta! Solta-me! Solta-me! Cansa-me! Tem um barulho aqui! Ih, caraca! Tem monitores ali! Não podem me ver! Ai, já me viam! Socorro! E agora? Fechado! Pra onde eu vou? Ah, tá por aqui! Vambora! Agora eu tô indo pro lado certo? Nem eu sei se eu tô indo pro lado certo, cara! Opa! Poçãozinho! Bomba fedorenta! Ele parece que ele não vai esperar! Ele não vai esperar mais! Gostaria mais! Alguém algo do chute! Toma fedorenta! Com ele, é o brigado? É! Mesmo tudo! Eu nem sei se estou indo para o lado certo, cara. Tomara que seja aqui. Acho que é aqui. Ah, cheguei. Agora aqui. E as missões? As merdas que eu vou fazer amanhã. E onde que eu vou agora? Onde que é a minha caminha? Vamos salvar? E vamos dormir agora. Tarde demais até. Passamos da hora de dormir. E agora temos que estar... E agora a gente tem que estar até 9h30. Na sala de aula. Tem que correr. Pô, já tem uma missão logo de cara. Antes da escola. Olha só. Tem que ir lá no velho ônibus da escola. Vamos procurar alguém lá. Vamos lá. O que é que nos espera lá nesse atalho do ônibus da escola. Coisa boa com certeza não é. É realmente muito bacana jogar com esse controle, galera. Eu recomendo muito, se você não jogou com essa versão do I, eu recomendo muito que você experimente. Se você gosta do jogo Bully, né? Vai ser uma experiência diferente. Bem bacana mesmo. Aqui a missão continua naquele portão que estava fechado, agora ele está aberto. Vamos lá ver. Coisa boa não deve ser. Vamos lá. Arrumar um transistor. Para que? Para dar para o Mindinho ali? O que dá para esse cara ali, né? Parece um transistor ali. A missão agora. E onde está esse transistor agora? Bom, vamos seguir onde o mapa está mandando em ti, né? Vamos para onde está o X. Opa. O que é isso? O nego dando tiro aí? A escola no Rio de Janeiro, pô? É lá em cima. Deve ter alguma coisa lá em cima para a gente. Vamos ver. Achamos o primeiro transistor. Agora tem que levar de volta. E foi. De volta. De novo aqui no ônibus. E vamos entregar aqui o que o cara pediu. Vamos lá. E a missão parece que vai ter que achar base, né? Parece que não é só um. Ih, agora tem que brigar com o Dilma? Que isso? Seguro bem, bate para cima. Seguro bem, bate para cima. Legal. Dá um golpe de uma diferente. Dá um golpe de uma diferente. Dá um golpe. Dá um golpe. Se for para o mendigo, o mendigo me ensinou um golpe. É isso aí, galerinha. Eu só queria mostrar para vocês um pouquinho do Bully, né? Jogando na versão do Wii, né? Muito divertida. Muito legal. E vamos só, antes de encerrar, vamos encontrar alguém aqui para fazer mais uma briguinha, né? Tipo aquele cara ali, fazendo pichação na escola. Tá certo um negócio desse? Não. O que foi, meu irmão? O que foi? Primeiro de cara. Vai tomar logo uma esquingada no meio da orelha. Toma. Fica. Você quer ver eu perder isso? Meu pai está chegando. Eu estou tão angustiado. Eu estou indo para salvar você agora. Estão tenham divertido? Volta logo, idiota. Você viu isso? Começa. Segura o B. Segura o Rode. Só no Rode. Segura o B. O que foi? O que foi? Deixa de ser otário, deixa de ser otário, cara, isso aqui é uma terapia, jogar bullying que isso aqui é uma terapia, eu recomendo você, você também igual eu não gostava muito de Bunny, pode ter certeza que essa versão do Wii você vai gostar, é uma boa terapia, e aqui provavelmente a gente vai encerrar ali a missão, né? Ou vai começar uma nova. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Porque senão a gente vai embora e o Bunny é um jogo muito grande, né? Era só pra mostrar um pouquinho do Bunny pra vocês, se vocês quiserem ver mais, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu faço mais um videozinho sobre o Bunny. É isso aí, galera, se você gostou já sabe, deixa aquele like, se você não tá inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo, galera, um grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho